Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Jesus, o bom pastor, deu a vida por você. Ouça o que diz Mateus capítulo 18, versículos 11 e 12 Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às 99, indo procurar a que se extraviou? Um pastor que exerce a sua função com excelência, zela pela vida de todas as suas ovelhas. Ele cuida do seu alimento, do seu descanso, dos seus ferimentos. Ele as protege, as guia, as valoriza. A Bíblia fala sobre o bom pastor, que é a representação de Jesus. Somos as ovelhas do seu rebanho. Ele nos ama tanto, que mesmo que apenas uma ovelha se perca no meio de outras cem, ele se preocupa e vai em busca dela para que esta única ovelha se una ao rebanho novamente. Esta passagem ilustra para nós o quanto Jesus nos considera preciosos. Ao mesmo tempo, é uma prova do quanto o inimigo é mentiroso quando nos diz que não temos tanto valor assim. Jesus, o bom pastor, deu a vida por você e te conhece pelo nome. Mas ele não se satisfaz em apenas conhecê-lo. Ele deseja que você o conheça também, a ponto de ter um relacionamento próximo contigo. Ele quer que você possa identificar a sua voz prontamente para desfrutar do melhor que ele mesmo preparou. Se você se desgarrou, tem sido uma ovelha confusa ou rebelde, Ele não te acusa, não te castiga, muito menos te rejeita. Ao contrário, Ele não desiste de te amar. Ele não abre mão de você e anseia tê-lo perto de novo. Permita que Deus cuide das suas feridas e te restaure. Permita que Jesus seja o seu bom pastor. Decida ser simplesmente uma ovelha dependente dEle. Jesus estará sempre pronto para cuidar do seu bem-estar e deixá-lo em segurança. Jesus veio para te salvar em todos os sentidos. Ter o bom pastor com você é o maior privilégio que você poderia ter. Não adie mais este reencontro. Vamos orar? Jesus, obrigado por ser o meu bom pastor. Aquele que não desiste de mim, mas que me conhece perfeitamente. Eu quero me submeter à Tua voz e receber os Teus cuidados. Eu rejeito toda a voz maligna que me diz que eu não tenho valor, que sou apenas mais um na multidão. Eu sei que sou assistido e protegido pelo Teu imenso amor. Amém. 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 Amém.